Agora voltamos a São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas faz ainda hoje a primeira reunião com os secretários. A repórter Camila Yunis traz os detalhes, as últimas informações. A expectativa dessa reunião à tarde. É isso, Camila? Isso mesmo, Tiago. Primeiro dia útil do ano e também primeira reunião com os secretários de Tarcísio Gomes de Freitas. A expectativa é de que essa reunião aconteça às 3 horas da tarde lá no Palácio dos Bandeirantes. Os secretários tomaram posse ontem também junto de Tarcísio Gomes de Freitas na sede aqui do governo paulista. Então a expectativa é de que essa reunião aconteça às 3 horas da tarde com os 25 secretários que tomaram posse ontem aqui em São Paulo. Essa reunião será a portas fechadas. A gente não terá acesso diretamente a essa reunião, mas pode ser que depois o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, faça um pronunciamento. Então este é o compromisso dele no período da tarde que a gente recebeu essa informação aí da assessoria que tem essa agenda já marcada. Mas antes disso, Tiago, tem a expectativa de que Tarcísio Gomes de Freitas compareça ao velório de Pelé. A previsão é de que ele esteja na Vila Belmiro por volta das 11 horas da manhã para fazer essa despedida do Rei Pelé, que claro, vai mobilizar muita gente. A expectativa, estamos acompanhando aí com nossos colegas que estão em Santos, né? Então a expectativa é de muitas pessoas nesse velório e também de algumas autoridades, né? Que devem fazer também essa despedida. Então antes da reunião com o secretariado, no período da tarde, Tarcísio Gomes de Freitas deve comparecer ao velório do Rei Pelé na Vila Belmiro e depois, portanto, volta para São Paulo e faz essa reunião que acontece no Palácio dos Bandeirantes. Então essa é a agenda de hoje. A gente ainda não tem detalhes de quais serão os próximos passos ao longo dessa semana, mas o fato é que muita coisa deve ser discutida, né, Tiago? Até porque Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos, ele quebra uma hegemonia aí de 28 anos do PSDB à frente do governo paulista. Então vários assuntos, vários temas devem ser discutidos aí, temas como privatizações que foram bandeiras muito destacadas por Tarcísio Gomes de Freitas ao longo da campanha de 2022. Então esses compromissos do dia de hoje, né, deste primeiro dia útil do ano, essa reunião com os secretariados no período da tarde e agora pela manhã, por volta das 11 horas, deve comparecer ao velório para essa despedida do Rei Pelé. É isso.